Oi pessoal, este é o canal Dan ASMR, hoje eu vou falar um pouco porque eu fiquei tanto tempo sem mandar vídeo, já fazem acho que mais de dois meses, porque é o seguinte, eu viajei em outubro, eu passei o mês de outubro quase todo viajando e novembro, parte do mês de novembro também. Então eu voltei e fiquei assim, meio sem interagir com vocês também, respondi alguns comentários semana passada, e além disso o prédio, tem um prédio sendo construído aqui ao lado, e eles fazem muito barulho, Então nos dias e horários que eu estou assim, geralmente com a vontade de gravar, eles estão fazendo muito barulho, e aqui a vizinhança também faz muito barulho. Os únicos horários disponíveis para gravação é de madrugada, e fim de semana, alguns fins de semana são bem tranquilos, mas eu não estou com disponibilidade, então fica complicado. Mas assim, eu vou tentar gravar vídeos em breve, tem alguns já em mente que eu tenho aqui, e eu vou gravar talvez semana que vem, ou essa semana, essa semana com certeza, ou semana que vem a gente já tem vídeo novo, E enfim, é isso aí, desculpa né, aqueles que estão acompanhando o canal, que são inscritos, que tem perguntado por que o canal parou, mas é isso aí, mais ou menos isso né, não explica muito, mas é uma justificativa. E também, tem outros vídeos, alguns vídeos foram removidos né, foram colocados como privado, e algumas pessoas tem perguntado né, sobre aquele vídeo, e aquele outro vídeo, que não está aparecendo mais, foi colocado como privado, É porque é o seguinte, eu vou contar uma história para vocês, tem uma amiga que ela tem problema para dormir, né, assim, eu não tenho o costume de falar sobre esse canal para os meus amigos né, Então, fui fazer essa gentileza, vamos dizer assim, de apresentar uma amiga, um mundo ASMR para ela, e ela não tem dormido bem, quer dizer, não tinha dormido bem né, isso já faz algum tempo, E aí, ela, é, falou, madrugada, mandou mensagem e tal, dizendo que não conseguia dormir e tal, e eu mostrei para ela vídeos ASMR, e inclusive, o meu canal. E ela não entendeu inicialmente, né, o que era e tal, achou estranho, porque algumas pessoas não tem ASMR, né, não sentem o que o ASMR proporciona, então, infelizmente, essas pessoas veem o ASMR como algo muito estranho, Como algo até, como algo até riem, e acham, enfim, tudo menos o que a gente acha, a gente que faz parte dessa comunidade. Então, por isso, eu não divulgo meu canal para os meus amigos, não divulgo para os meus familiares, e como eu sou uma pessoa conhecida, né, pelo trabalho que eu faço aqui, Então, eu prefiro não associar mais a minha imagem ao canal, então, vou tentar não me mostrar muito, não aparecer muito, vou mostrar mais, é, fazer essas gravações assim, né, tipo, mostrando metade do rosto. E, enfim, focar nos sons, né, nas sensações, e evitar mais esta exposição, porque pode ser que não fique bem para mim, não que eu tenha vergonha do ASMR, mas... Pode ser que não fique bem, pela interpretação de algumas pessoas, né, o que é que eles vão achar, o que é que eles pensam, ou a repercussão que pode causar, então, eu prefiro não me expor mais, mas o canal vai continuar. Eu vou mandar gameplays e alguns vídeos para relaxar, então, não fiquem aflitos, que o canal vai continuar. E, enfim, deu uma parada, né, realmente, foi dois meses sem vídeos, mas, é, tenho planos para continuar o canal, e, também, outros planos aí, para, um outro tipo de conteúdo, talvez, um canal só para gameplays, talvez, um canal para falar sobre viagens, enfim, eu tenho alguns planos, e, espero, divulgar para vocês em breve, quando sair alguma coisa, então, obrigado, pessoal, pelo acompanhamento, pelo carinho, pelas mensagens, pelos comentários nos vídeos, preocupados, né, alguns até comentaram, pensaram que a minha conta foi hackeada, mas, é isso aí, obrigado pela atenção de vocês, porque vocês são demais, então, um grande abraço, e, até o próximo vídeo, tchau. Tchau, tchau.